Muito obrigada, Neuza, por esta reportagem. Agora é tempo de colocarmos o humor em dia com o Skype Borra Bel e Miruvemba. Muito boa tarde, muito bem-vindos, meus queridos. Olá, Nádia, muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por nos recebarem aqui no Bem-vindos. É uma honra, somos bem-vindos no Bem-vindos. Eu sou Miruvemba e um beijinho para as meninas e um abraço para o rapaz. Ok. Agora, sabes o que eu notei? Estás bem, Skype? Muito obrigado. Estamos à espera da tua voz, da tua vez. Graças a vocês, Orações. Não, nós somos assim, nós somos assim. Cada um tem que ter o seu momento de brilho. E, ah, o que eu notei agora é que também mudaram de posição, né? Trocaram aqui... Sembrar de posição, acho que não é um bom assunto falando de televisão. Não, estou a dizer posição do sofá. Ah, ok. Cada um está sentado no lugar do outro. Desculpa, é a minha. Vocês combinaram isso antes, João? Não, é que tem dias que tem alguém que tem que conduzir o barco. Ok, então... É o Zomiro que tem que conduzir. Estás bonito, Skype? Muito obrigado. Muito bonito. Uma voltinha, por favor. Graças a vossas orações. E eu só estou aqui assim. O Skype está bonito, eu só estou aqui. Sim, senhora, Skype, estás em dia. Também estás bonito, Miro, mas olhando, né? Imagina, numa entrevista de emprego, o que é que tu achas que seria chamado primeiro e com maior convicção? Eu, Skype, não vê bem. Nem vai... Quando eu perguntar, qual tipo de animal serias? Eu é que não vejo bem, mas ele é que vira o casaco. Isso aí. Ninguém viu o casaco que eu virei. Não tem problema. Pronto, vamos entrar, mas é para o nosso conteúdo de hoje, porque vamos comentar aqui alguns vídeos, como já é hábito, e a estrela de hoje acaba por ser o Fly, não é? Sim. O Fly acaba por nos trazer também muito conteúdo para a nossa graça, para nos rirmos um bocadinho, para nos divertirmos também com convidados excêntricos. Acho que é a palavra mais indicada. Hoje vamos falar sobre algumas figuras, nomeadamente femininas, que têm causado grande furor, assim, nas nossas telinhas, seja nos telemóveis, assim como na televisão também. Influencers. Influencers, digitais, digitais, influencers. Vamos começar então por ver este grande momento que foi da nossa queridíssima Júlia e da Conceição no Fly podcast. Sim, sim, sim. Em Portugal, um bocado, aqui, um bocado, na Namíbia, um bocado, não foi uma infância normal. Normal não foi? Normal não foi porque normalmente as crianças têm aquele direito de estudo, direito de ter uma um lar em condições, direito de... E eu não tive tanto isso. Nós crescemos muito pobres e então nem sempre nós tínhamos um jantar na mesa e... Foi uma infância muito difícil. Pois foi. Sofri nos Estados Unidos, depois para o Canadá, depois sofri muito cá dentro de Portugal. O teu castigo era... Tipo, tu vivias em Angola, não é, Miro? O teu castigo era o quê? O meu castigo era ir para Portugal. Para Portugal. Sim. Em vez de ir para os Estados Unidos, pás, para Portugal este ano. Mas, pás, não sei, pás, eu não conheço a Júlia, nunca convivei com a Júlia, mas acho que é, eu vou por exagero. Sei que tem visto, está sofrendo. Não, mas também, eu acho que é um sofrimento muito luxuoso. Eu acho que nem é visto, eu acho que a Júlia é portuguesa, inclusive. É, é. Neta de diplomatas, não é? Não, mas ela não é só cá, ela não é só cá em Portugal. Não deixa de ser neta de diplomata. Não, não deixa, não deixa. Eu acho que tem regalias. Eu acho que o que está a fazer muito a confusão atualmente. É o pai dela que vem das costas. E aí, depois o Contavel já justifica. É, 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 você não sofreu. É. Calma aí. Atenção, está a ver? Mas eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda, tipo, ela, tipo, principalmente as influências todas. Sim. Todo mundo está aí naquela cena do Ghetto Venceu, está a ver? Todo mundo tem um Ghetto por dentro e todo mundo quer vencer. Mais na frente, foi elite. Elite Venceu? Não, é isso que eu quero entender. Porque eles querem, bem, abraçar o Ghetto como... É uma questão, eu acho que passa a ser também uma questão de posse. Eu uso muito o exemplo da Beyoncé. Eu sou muito fã da Beyoncé. Mas às vezes digo, a Beyoncé tem que ter cuidado da maneira que ela promova a África. Eu acredito ser das figuras públicas que mais pratica a apropriação do que propriamente a apreciação. Porque a Beyoncé fala muito e defende muito a África, mas nunca fez um show em África. Um show mesmo em África. Os conteúdos que a Beyoncé produz... Como é que tu... Quem é que tem Disney Plus em África? A África é a Deep África, não é? Então, não sei... Pronto, eu acredito que o castigo dela também, as feiras dela... Tipo, olha, vai para o Canadá, Beyoncé. Não é? Pronto. Mas essa cena de promover a África é muito importante. Porque a África mesmo é muito... Até pela própria Unicef. Sim. Mas tu não pode estar a promover... E és tão amado, tão amado no teu continente e não consegues ir lá fazer um concerto. Por exemplo, aqueles meus que lhe aparecem nas fotos corranho, podiam dar banho. Aqueles moscas... Não podiam esperar a mosca passar. Sacou da mosca, era difícil. Não é difícil. Isso é comum nos artistas angolanos. Todos. Todos os artistas angolanos têm sempre um sofrimento para mostrar. Há tempos vimos o filho do Zua que disse que é para eu... Eu comi muita farinha com açúcar. Tipo, um mimo. Tipo, é um mimo grande. Eu pelo menos conseguia meter o leite ninho aí, velho. Nós estamos a normalizar competição de sofrimento. Eu comi areia. Você ainda tem areia. Um dia para o outro, estamos vendo Anderson Mário e já... Eu vivia no meu carro e as coisas ficavam no meu carro. Como é? Tinha carro, né? Você vive no teu carro. Mas tá bom, mano. Faz taxis. Não dá um taxis porque você vive no carro. Umas puxadas, mano. Mas então, o que é que vocês acham agora? Por que a Judy conta essa história uma vez que o pai dela contraria? Epá, a família da Judy está a contrariar tudo. Também apareceu agora a mãe a contrariar o pai. O pai. Então, vamos esperar também uma tia que vai ficar a contrariar a mãe. Então, está mais que ter essa história da Judy. É mesmo um reality show. Então, epá, estamos a prever aí umas 20 temporadas, no mínimo. Não, isso vai longe. Ok. Eu acho que ela devia meter toda a família mesmo no programa. E a minha vida é mais... Não, mas, epá, da Judy tudo podemos esperar. Sim. Porque, pá, uma pessoa que fica três dias no quarto com uma outra pessoa assim mesmo pra conversar. É um podcast? Isso é inveja já. Isso é inveja. Não, não faz. Não, eu acho que o podcast já surgiu há muito tempo. Bunga, ele é bagno. Pau G. Pau G. Ele ajudava com o Pau G, ele conquistava todos os dias. Durante um ano? Todos os dias. Imagina o Pau G. Mandaldi no WhatsApp. Hey. Judy, frique, miau. Ai, meu Deus. João, me sensu mais. É o primeiro homem a fazer laminagem, então não tem como. Não, o primeiro homem... A Judy também é a primeira angulana a fazer reality show. Ai, 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 ai. Muitos parabéns, Judy. Mas fora disso, fora os Bunga e Bangs que estamos a ver, você... Não, mas ela também tem que promover o reality show. Tá bem, mas quem é que tá mentindo? Quem é que tá mentindo? A Judy é o pai. É pai. Pai é pai. É pai, não. Pai é pai, mãe. Pai é pai. Eu acredito ainda no pai. Um pai passar nas redes sociais pra fazer isso. É porque o pai tem razão.